Outros sete estados vão poder aumentar o limite de endividamento. O volume ultrapassa os 21 bilhões de reais para financiar obras de estrutura. O acordo para a liberação dos recursos foi assinado hoje pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Com a ampliação do crédito fiscal, os estados passam a contar com mais recursos para investimentos em vários setores. Dez estados do Norte e Nordeste já haviam firmado acordo de ajuste fiscal com a União, no valor de 15,7 bilhões de reais. Hoje, outros sete passaram a ter direito à ampliação. Alagoas, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, com 21,3 bilhões de reais, totalizando 37 bilhões. De acordo com o Ministério da Fazenda, a liberação dos recursos levou em consideração a redução do endividamento e as contas públicas em dia de cada estado. Segundo o ministro Guido Mântega, a medida vai gerar novos empreendimentos, ajudando a aumentar o produto interno bruto dos estados e, consequentemente, a soma das riquezas de todo o país. É um círculo virtuoso. Eles investem, o país cresce, aumenta a arrecadação e a situação fiscal melhora e eles continuam se habilitando a obter esses recursos. O estado de São Paulo ampliou em 7 bilhões de reais o limite de financiamento. O governador, Geraldo Alckmin, afirmou que vai investir o montante em obras de infraestrutura e saneamento. Esses 7 bilhões de capacidade de financiamento será, principalmente, mobilidade urbana, metrô e trem na região metropolitana, saneamento básico e estradas. O governador de Minas Gerais também afirmou que o novo crédito ajudará em obras nos estados. Os orçamentos estaduais têm uma margem pequena para investimentos, normalmente é pessoal e custeio. Então, é claro que todos os investimentos maiores dependem muito desses empréstimos internacionais e multilaterais. Durante a assinatura do termo com os governadores no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que esta medida ajuda o país a vencer a crise com estabilidade e responsabilidade fiscal. Seis governadores participaram hoje da cerimônia de ampliação do crédito fiscal no Palácio do Planalto. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi o único que não compareceu. Segundo o Ministério da Fazenda, os recursos serão liberados para cada estado através de financiamento junto ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento e instituições internacionais como o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento.